Música 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 Finding Paradise Ou To The Moon 2 Música Continuação de um dos jogos Mais emocionantes Que mais fizeram Jogadores chorar ao redor do mundo Está aqui Trazemos O dia do lançamento Para vocês Finding Paradise E vamos lá Que eu já estou aqui com os meus Com os meus lencinhos Para a hora que eu começar a chorar Eu vou chorar nessa merda com certeza Vamos começar Música 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 Nossa cara Eu fiquei De butuca na Steam Esperando Esse negócio ser lançado Acabou de lançar agora As 4 da tarde Já estou gravando Já estou trazendo para vocês Música 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 Deja vu Oxe Cara do Neo Que porra é essa, Eva? Isso é como você mantém todo mundo vivo Incluindo o esquilo Espero que você tenha aprendido algo Olha, algumas vezes Nenhum de nós ou eles Algumas vezes não é nem eles É nós ou eles Mas mantendo Mas já que vai nos manter vivos agora Nós podemos parar Em algum lugar Para evitar mais casualidades Contra a nossa pessoa Lógico Muito interessante Nós deveríamos estar chegando Até a casa do nosso paciente Eu poderia comer um lanchinho antes Você se importa? Uau! É apenas que você iria manter Quem diria que você manteria O seu porta-luvas cheio de maçãs? Sim, bem O meu sobrinho Decorou a árvore de natal esse ano com elas Não, gosta de decorar a árvore de natal com elas Esse ano, todo ano Então eu tenho que comer Elas todas, né? Maçãs numa árvore de natal Boa ideia Você se importaria em dizer Não quer dizer Pinaples Que é de pinheiro Mais maçãs Pinaples Que é pinheiro Eu não estou mais com fome Eita Cuspiu uma maçã Ai meu Deus do céu Já tem gente problemática aqui Uau! Olha só essa Essa motoca da hora Por que nós não podemos trabalhar com isto Ao invés de carros? Porque nós estamos aqui para visitar pessoas mortas E não para nos matar Verdade? Eu não poderia dizer que um trauma Eu não poderia dizer isso depois do trauma Que você causou dirigindo daquele jeito Além disso Nós estamos visitando pacientes meio mortos Coisa muito diferente Sim, bem Vamos apressar e manter nosso caminho Todo seu Ah tá Eu tenho que pegar o E Vamos lá Como um Ah, let's roll Como um pepino Foi uma piada Let's roll Vamos rolar Que? Você sabe Pepinos rolam? Sushi? Ah, tá Cucumber rolls Que seria Rolinho de Pepino Sushi Ah, sim Isso realmente é muito interessante Ah, meu Deus do céu Eu tô jogando, gente Eu tô jogando Hum Tem uma espécie de Um vazamento de água Bem ali Ih Ei, agora O que aconteceu? Ela 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 chutou o meu ursinho Dentro da água É, sim Que ursinho bobo Apenas como seu cabelo feio Quem se parece assim? Mas Mãe disse que As chiquinhas são bonitas É Bem Ela também Deu o seu nome Que o nome dela é feio Não se preocupe Nós vamos pegar o seu ursinho de volta Na verdade Deixe-me cuidar disso Por quê? O que você quer dizer com por quê? Eu estou lhe dizendo Eu consigo fazê-lo Quem ajuda? Doutor Watts ou Doutor Rosaline? Doutor Watts Já que ele tá tão solícito Ei O quê? Hum É Isso é dela? Não, é meu Seu povo Ah tá Falando da bonequinha Essa é a nova Rebel Doll X3000 Elas são legais E elas têm atitude Não se importam Ao invés desses Nossa Não deu nem pra ler Ao invés desses ursinhos Nossa senhora Ele jogou também Pô Neil Ah Jogou Neil O que diabos Você fez? Jala Panda Tipo Que pimenta Você fez O quê? O que você quer dizer Com o quê? Você apenas pegou O boneco De uma criança E jogou na água Você poderia ser Processado por E aí Você é meu herói Sem problema Na sua cara Nossa Isso é tão Terrível A justiça A justiça é fria E molhada Eva Como um Como um atum Puta merda Nossa senhora Eu vou falar com a criança aqui Ei Você quer que eu pegue de volta? Deixe ela Nós temos coisas mais importantes Para fazer Então você quer o seu ursinho de volta? Eu não me importo mais Uau As crianças de hoje em dia São bem Complicadas Só para Eu não sei como Eu me sinto Sobre isso E aí Oxa A criança curtiu mais É a vingança Do que ter o brinquedo de volta Eu entendo O sentimento Perfeita Cara É O controle está um pouquinho Esquisito Que A personagem Só para Tipo Meio segundo Depois De eu parar Não está 100% O controle Mas não se importa Não importa Vamos lá Talvez seja Para ser assim Eu acho que Eu estou no lugar errado É Vou voltar Ah Já sei Ah Vamos lá Estou num prédio Ó Portaria moderna Sofia Olá Olá Aqui é a doutora Rosalene E o doutor Watts Da Sigmund Vocês estão aqui mesmo? Sim Esperamos que estamos aqui em tempo Você vai nos deixar entrar? Eu estou esperando Do lado de fora da porta Para vocês O que foi isso? O que foi o que? Vocês não sentiam Uma espécie de Gelo Né Por dentro De um monitor Bom Se ela é a esposa do paciente Ela tem um paciente morrendo E não é como se nós Estivéssemos indo para um piquenique Ela tem um marido que está morrendo Ok Talvez seja apenas eu Mulher não está gostando muito Da visita deles não Oi Deixa eu falar com você Eita Agora sim Interessante essa portaria moderna Curtir É Vocês estão aqui para Realizar o desejo de uma pessoa Que está morrendo Não é? Como você sabe? Isso é a segunda vez Que eu vejo uma visita Da sua companhia Esta semana Quem é desta vez? Colin Reeds Conhece ele? O piloto é aposentado? Sim Ele vive lá no No top Né Lá na cobertura Vá lá e dê a ele Um final feliz Ele merece Provavelmente Oxi Tem mais alguma coisa para falar? Toda vez que eu vejo vocês Eu sei que Outro quarto Vai ficar vazio Ah Desse jeito Em breve Nós não vamos ter mais trabalho Por aqui Ah Isso aqui é tipo Um apartamento para idosos Algo assim Tá Antes de eu dar uma explorada Né Ele colocou umas coisinhas Aqui Ah não dá para fazer nada Lareira Isso aqui deve ser tipo Aqueles apartamentos Para Especializados em terceira idade Ah Não sei nada O que é isso aqui Ah não Isso aqui é uma parede Vamos para o top floor Esposas Estou certo? Ah Sempre fazem o trabalho mais difícil Depende da pessoa Depende da pessoa Doutora Rosalene Não é? E doutor Watts Aham Sim Nós estamos aqui Por Colin Claro Obrigado por virem Bem Me sigam Nós podemos falar lá dentro O Colin está esperando Ela não está muito feliz não Só para constar gente Esse atum Diga-me O que você quer mudar? Esse cara é o mesmo Do Bird Story Ah Isso é um belo lugar Que vocês têm É Colin está no outro quarto Venham comigo Nossa Que é conversa mesmo Logo Bem direto ao ponto Eu gosto disso Você gosta? Sim Porque Bem agora Tudo que eu quero É colocar essa caixa Largar essa caixa Então não vamos perder tempo Explorando Só dando uma olhadinha Nas flores Um pote de Hibiscos De flores de hibisco Uma foto de Casamento Atrás da televisão O casal parece feliz Um modelo De uma De uma pequena De uma pequena Aeronave Com computador Desligado Olha que legal É um apartamento Com Levels Asher Vocês devem estar aqui Pelo meu pai Sim Você é o filho do paciente? Sim Eu vim assim que eu escutei Eu ouvi falar Mas nós podemos falar depois Por que vocês não Preparam tudo primeiro? Essa caixa parece pesada Você vê? Ele entendeu Onde está o Doutor O doutor normal? Ele está aqui Ele apenas foi até o banheiro Aquela tábua Aquela mesa ali em cima É o suficiente Para vocês ligarem tudo? Sim Isso vai funcionar Vamos lá Vocês estão prontos Para começar? Sim né Vamos logo Sim Nos dê apenas um momento Depois eu exploro mais A força aqui é suficiente? Por que todo mundo continua perguntando isso? Vai funcionar otimamente Nossa Mas primeiro Prepare-se para uma espécie de queda de luz Que pode acontecer De proporções cinematográficas Eu acho que ficou mais estável Do que Eu acho que vocês tem uma Uma fonte de força mais estável Do que na nossa empresa Isso é bem reconfortante E também bem preocupante Vocês estão em ótimas mãos Nós podemos fazer isso o tempo todo Por muito tempo Fazemos isso por muito tempo Se você me perguntar Então vocês dois Are you for real? Vocês estão aqui de verdade? O que você quer dizer? Vocês podem realmente Cumprir o desejo dele? Nós certamente Vamos tentar o nosso melhor Mas nós sempre temos sucesso Porque Isso apenas está na sua cabeça Não como se nós Não como se ele fosse capaz De dizer a diferença De qualquer forma Vamos lá O que é que ele quer? Ele não nos disse Ele disse que não iria nos afetar E que nós não temos nada Com o que se preocupar Bem Isso parece legítimo Olha Isso é Ok Nós vamos descobrir O que ele quer Muito em breve Isso não é Não está tudo No meio da burocracia? Sim Mas Quem lê Esse monte de lixo? Eu estou brincando Eu estou brincando Mas sério Onde é que foi parar O arquivo? Não estava na caixa? Não Acho que eu devo ter deixado No carro Ok Eu acho que nós Temos tempo Até que a máquina Comece a funcionar De qualquer forma Quem vai procurar O arquivo? Ah tá Para descobrir o que ele quer A gente tem que ver No arquivo Porque ele não contou Para o filho Nem para a esposa E agora Quem vai Doutora Rosalene Vai Bom Alguém tem que ir lá Pegar E essa pessoa Pode ser você Mas você É o que Quem esqueceu Exatamente Você quer que eu vá lá E esqueça de novo? Eu já atualizei o sistema Está praticamente Configurando Sozinho agora Ok Isso vai nos economizar Um pouco de tempo É tudo pronto Não é? Nossa É mesmo o doutor? Ei Eu conheço você É isso mesmo Sim Já faz um tempo Entretanto Nós não Nós não estamos No doutor Winters No doutor Lin Não eram os doutor Winters E o doutor Lin Que estavam assinados Para esse paciente Sim Mas eles tem Um monte de Eles estão com a agenda lotada Então nós Pegamos o lugar deles É Salvamos a bunda deles Ironicamente É Não Ironicamente Aconteceu que eles Não pegaram nenhum trabalho Hoje Eu acho que vocês Nunca conhecem O verdadeiro timing Eu não conheço O timing Da natureza Do seu trabalho De qualquer forma Não se importem Eu estou aqui Apenas para checar O paciente Tá Posso ir? Vamos agora Explorar Ó Vem aqui Antes que Eu tenho algo Para te dar Ah tá Provavelmente O negócio Aqui Isso deve ajudar É O Monitor do paciente Ok Tá Monitor do coração Do Colin Excelente Isso vai Agora Ele tendo Um ataque do coração Vai provavelmente Me dar um também Doutora Eva Rosaline É A Senior Agente de memória Da Sigmund Corp Ó Aqui ó Coraçãozinho Vamos ver Nenhuma nota ainda Tá Conectado Com o Monitor de vida Do paciente Deixa eu já Salvando Né Tá Vamos lá Agora a gente pode Explorar Um piano digital Antigo Um teclado Né Eu gostaria de Preferir Deixar o Neil Dando E Xeretando as Coisas Ele vai ter Tempo Para fazer isso Enquanto eu Vou para o Carro Ah Mas eu não posso Dar uma olhada Um Violoncelo É Empoeirado E tem Vários Arranhões Deixa eu explorar Peraí Não era para ir Então Tá vendo Porque O tecladinho Vai um pouquinho Quero dar uma olhada Aqui Aqui a cozinha Olha Tem papel higiênico Muito útil É por isso Que o papel higiênico Nunca está Porque o papel higiênico Nunca está na dispensa Ah Ela botou Um dia Eles irão me agradecer Pelo A grande heroína Que eu sou Ah tá Porque o papai Não é O papai Nossa O papel higiênico Estou no clima de natal O papel higiênico Nunca está no lugar devido Está sempre tipo Em cima Ou embaixo Ou Coisa assim Vamos lá Tá Tá Então o que é que Aqui vamos dar uma olhadinha Vai É Isso é um 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 armário Surpreendentemente grande E cheio de coisas Aqui Está procurando Por algo realmente necessário Caramba Olá Vamos perguntar Sobre o status Do Colin Como está o paciente Ele está em condição estável Pelo menos por enquanto Nós estamos prontos Para proceder Com tudo Parece ótimo Eu apenas vou pegar A burocracia Lá do carro Enquanto a máquina configura Enquanto o passado Você sabe Já faz um tempo Desde que nós vimos você Qual foi o último paciente Que nós trabalhamos Eu acredito que foi Aubrey Jones E esse eu não sei quem é E antes disso How Paris My Green E John Wyllys Johnny Wyllys Esse aqui foi o do To the Moon Johnny Wyllys Uau Você realmente Memorizou todos os nomes Eu não sei O que é Ah Você realmente Memorizou todos os nomes Como uma abóbora E eu não sei Se isso é um elogio Ou um insulto Mas sim Eu acho que Eu não faço isso O tempo todo Como vocês Mas esses casos Estão todos claros Na minha mente Qual o seu nome Ei Perdoe-me Mas Eu não consigo me lembrar Do seu nome Tudo bem Eu prefiro ser Só chamado de Doutor Oh Tá bem Esquisito É uma menina Uma mulher Doctor Tente deixá-lo É Incômodos Podem fazer O meu trabalho Mais difícil Deixa eu ir Paz Você não tem Alguma coisa Para pegar Antes de começarmos Ah Sim Eu já vou voltar Nossa A mulher não quer Conversa mesmo Vou abrir Dá uma olhada Ah Essa aqui é a varandinha Olha Que varanda bonita E pequena Né Uma cobertura Tá meio pequena Essa varanda E aí Rapaz Tem algo Que eu posso ajudar Eu apenas quero Pegar algumas coisas Lá no carro Mas você poderia Mostrar Os arredores Do doutor Watts Ok Compreendo Uma música De hidrogênio Monóxido E rápido Oxidização Nossa Leira passagem Então Eles também Sucumbiram Para os Os ferimentos Mortais Do último Do Não Obrigado Me lembra Muito Do meu trabalho Tá Então Vamos lá Já vi Isso aqui Já vi Isso aqui Vamos lá Já vi Isso aqui Né Já vi Só para garantir É isso A flor A flor de hibisco Tem Ah Tem uma parte Cima É Aquele É um Duplex Eu deveria Simplesmente Pegar os papéis Logo O Neil Pode dar uma olhada Nesse lugar Enquanto Tô Ah Não Eu cliquei Errado Ah Deixa eu dar uma olhada Depois Da última vez Eu faço Um jeito Diferente É um Pôster Embaçado De uma ilha Tropical É É Arrodeada Por um lago E uma barreira De corais Deixa eu dar uma olhada Na próxima jogatina Eu faço Com o Neil E Enfim É Caixas de livros E apostilhas Hum O que é isso? É O Uso ineficiente De Estantes Detectado Alguém Trancou Isso Eu acho Que o O dono Prefere Que isso Fique longe Eu vou Xeretar Mas Isso pode Ajudar Com o nosso Trabalho E eles Que eles Nos É Isso pode Ajudar Com o trabalho Que afinal De contas Eles nos Contrataram Isso é apenas Um monte De papel Em branco É Grudado No Grudado Uma Umas sobras De limpeza Talvez Nota É Livro verde Opa Vamos observar Essa nota Está Cheio De Páginas Brancas Então O que ela quis Dizer Provavelmente É Que O Livro Está Cheio De Páginas Brancas Mas Algumas Estão Rasgadas Então Tipo Alguém Pegou Um Caderno Usado Arrancou As Páginas Usadas Pelo menos É O que ela Pensa E Deixou O resto Em branco Uma Antiga Penteadeira Com Espelho Embaçado Uma Pintura Velha De Uma Aeronave Uma Foto Ok Um Negócio Um cabide Com Chapéus Tá Tem mais alguma coisa Pra ver Aqui Uma Velha Bola De Futebol Uma Bola Puxa De Futebol Caixas Ok Um monte de coisa Está nessa estante Enfim Vamos lá Ok Vamos lá Tá Pra onde eu vou Pra cá Pra cá E Outro apartamento Pressione Q Para mudar Entre os personagens Uma coisa interessante É Apesar de ser uma cobertura Acho que não é uma cobertura A não ser que isso aqui Seja uma outra porta Com o mesmo apartamento Seja tipo Uma entrada de Ou uma entrada de Não Não É outro apartamento mesmo Angus Oh Que porra Vocês são da SIGCorp Eu estou realmente morto? Ah Não Não minta pra mim Eu apenas assinei O seu serviço Na última semana Eles disseram Que vocês iriam Me visitar Quando fosse a hora Eu já lhe disse Nós já estamos aqui Pra você Não Eu não estou preparada Eu não posso morrer ainda Oh Eu sei Vocês não estão realmente aqui Eu estou apenas vendo coisas Eu apenas bebi muito Tralalalá Oxi Tá Pelo jeito Muitas pessoas Assinam Deixa eu mudar Deixa eu mudar então De personagem Só pra ver Como é Bem Nós estamos entrando no modo automático Isso vai funcionar agora? Sim Meu trabalho Meu trabalho braçal Tem apenas o propósito Por enquanto está bom Não está Gente A gente continua Essa aventura No próximo vídeo Até mais Tchau